Pastor Sujeito às mesmas tentações, temores e tribulações Que a vida a cada dia nos impõe Pastor, grandiosa é a obra Que Deus confiou a ti Cuidar o povo do Senhor Com zelo, graça e amor E Ele cuidará de ti Cordeiro será o teu guia Pastor, Ele está no meio dos Seu trono de amor Água da vida Te fará beber E sentirás mais forte o seu poder Pastor, homem semelhante a nós Sujeito às mesmas dores e paixões Sujeito às mesmas tentações, temores e tribulações Que a vida a cada dia nos impõe Pastor, grandiosa é a obra Que Deus confiou a ti Cuidar o povo do Senhor Com zelo, graça e amor E Ele cuidará de ti Cordeiro será o teu guia Pastor, Ele está no meio do seu trono de amor A água da vida te fará beber E sentirás mais forte o seu poder O poder O poder será o teu guia O poder será o teu guia Pastor, Ele está no meio do seu trono de amor A água da vida te fará beber E sentirás mais forte o seu poder E sentirás mais forte o seu poder